E aí galera, eu sou o Greg e hoje eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo pro canal, porém o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente porque eu quero fazer nesse vídeo aquilo que eu fazia há um tempinho atrás que sempre que lançava coisas novas no jogo, um item novo, um evento novo, alguma atualização importante, alguma coisa legal, eu ia lá e fazia um vídeo mostrando e explicando como é que funcionava pra vocês. Eu parei de fazer esses vídeos, mas eu quero voltar a fazer porque tá lançando muita coisa nova, tá tendo evento e bastante coisa nova acontecendo, então eu quero estar fazendo vídeos assim pra vocês porque eu acho que é até bom de certa forma pra quem não entra no jogo todo dia e tal, fica antenado das coisas que tão rolando, mas enfim, o vídeo de hoje ele vai ser específico sobre um arco novo que foi lançado pra Wild, um arco de nível 90 que você pode pegar ele gratuitamente pra você fazer as coisas que você quiser. fazer, lembrando que esse arco ele só funciona dentro da Wild, porém dentro da Wild você pode utilizar esse arco pro que você quiser, se você quiser matar Elemental do Caos, se você quiser ir PK, se você quiser ir WB, se você quiser matar os bichinhos de extermínio que fica na Wild, quiser matar os Heavy você pode, enfim, você decide, esse arco ele tá disponível, todo world tem um arco desse, então basta você ir até o mundo e ver e procurar esse arco e pegar ele e sair usando, e enfim, e eu vou mostrar pra vocês o que que você tem que fazer, como que usa e enfim, então basicamente uma coisa essencial que você precisa é ter a espada da Wild, você não precisa de ter espada 2, 3 nem 4, a espada 1 já é o suficiente, você ganha essa espada fazendo as atividades da própria Wild, essa espada 1 você ganha fazendo as tarefas fáceis, a espada 2 fazendo as médias, a 3 fazendo as difíceis, e a espada 4 você ganha fazendo as tarefas elites da Wild, se você fizer só as fáceis você já ganha essa espada e é com ela que a gente deve, a gente deve ter essa espada, você que por acaso quer esse arco, você deve ter essa espada, não que seja obrigado, você não necessariamente precisa dela, porém ela tem um recurso que você pode clicar com o botão direito nela e ir na opção para localizar esse arco, então se você não tiver essa espada você não vai ter esse benefício, então você vai ter que procurar na Wild e a toa e a Wild é gigante, você vai ter que ficar procurando em todo canto para ver se você acha esse arco, se você tiver a espada ela te dá pelo menos uma noção de onde esse arco pode estar, então como vocês podem ver eu clico com o botão direito para localizar o arco e fala que está a sudeste de onde eu estou, então basicamente existem alguns pontos específicos aonde esse arco ele spawna, então ele não fica em lugares aleatórios da Wild, existem alguns pontos pré-determinados para ele estar lá, e aí sabendo desses pontos fica mais fácil para a gente achar esse arco, um dos pontos é exatamente aqui onde eu estou, que é a leste dessa fortaleza dos cavaleiros negros, então vamos dar uma subidinha aqui, lembrando que esse arco ele aparece no chão com um feixe enorme na sua tela, então não tem como você não ver, e bom, estamos aqui aonde o arco poderia estar, mais uma vez ele não está aqui, tem alguns pontinhos vermelhos ali atrás, mas não são o arco, e lembrando que esse arco ele aparece um arco por mundo, então por exemplo, eu estou no mundo 139, aqui existe apenas um arco, se eu pegar esse arco e outra pessoa entrar na Wild com a espadinha e localizar, ao invés de dar a localização, vai simplesmente falar que já tem alguém utilizando esse arco, então se alguém já estiver utilizando o arco vai aparecer, já existe alguém com esse arco na Wild e tudo mais, se não tiver, se o arco estiver no chão em algum lugar perdido, vai aparecer a localização, ou nordeste, ou norte, ou sudoeste, ou sudeste, enfim, depende do mundo que você tiver, e da hora que você estiver procurando, e tudo mais, então, nesse ponto ele não está, vamos para o próximo ponto para ver se ele vai estar lá, Uma outra localização onde esse arco poderia aparecer é esse obelisco aqui onde eu estou, eu não sei se exatamente aqui em cima, ou nas redondezas, ou em volta, porque até então eu nunca vi o arco aqui, eu nunca tive a sorte, ou azar talvez, de ter pego ele aqui, mas essa daqui é uma das localizações onde você pode vir para ver se o arco vai estar aqui ou não, Um outro local que esse arco também poderia estar é ao norte do Mercado Geral, o Mercado Geral é essa muralha gigante aqui, e eu estou ao norte do Mercado Geral, a Wiki fala que ele fica mais ou menos no nível 4, então vamos dar uma voltinha por aqui, mas já dá para ver que a gente não vai encontrar ele, porque não tem nenhum pontinho vermelho no minimapa, não tem nenhum feixe gigante pela nossa tela, então por aqui ele não vai estar, E bom pessoal, como vocês podem ver, este daqui é o arco que a gente estava à procura, eu nem cheguei a falar, mas essa daqui é uma das outras localizações onde ele poderia estar, ele poderia estar ou a leste ou a oeste dessa fortaleza dos cavaleiros ou dos guerreiros negros, eu não sei agora porque eu já confundi com a lá de baixo, Mas enfim, ele poderia estar desse lado leste ou do outro lado e enfim, e é basicamente isso que a gente deve fazer, a gente deve olhar as localizações, as possíveis localizações onde esse arco pode aparecer e ir lá, se a gente for e não tiver, vamos para a próxima até chegar em um local que ele vai estar, então é bem fácil, não tem segredo nenhum, se você não tiver a espada igual eu falei, você não vai saber onde ele vai estar, Então você pode andar o Wild inteira e não vai achar ele, então se você tiver a espada, pode quebrar um galho imenso, ou se você não quiser fazer a missão, sei lá, você pede para um amigo seu ir para o Wild e ver se já tem alguém usando, ou pedir para ele falar para que lado está para você procurar, enfim, mas basicamente é isso, o arco vocês estão vendo aqui, ele na minha bag, ele é um arco de nível 90, como eu já disse, ele tem um dano de 1819, uma precisão de 3031, Esse arco ele não usa munição, então basta você equipar ele na sua mão e ir matar o que você quiser matar, demos sorte de ter um banco próximo aqui a gente, então já vamos dar uma acessada no banco, vamos guardar a nossa espadinha da Wild, porque se a gente perder ela, custa 50k para a gente pegar de volta, e vamos tirar algumas partes de armadura aqui, eu tinha algumas armaduras reais no banco, reais ou reais, eu não sei, acredito que reais, mas foda-se, E eu tinha algumas, eu tinha 3 de cada parte, só que eu acabei morrendo porque eu estava pegando esse arco para matar elemental do caos, na esperança de tentar pegar um patch ou alguma coisa boa desse boss, acabei fazendo 401 kills e não peguei nada, e a questão toda desse arco é que o jogo não ia dar um item tão bom assim, se não tivesse algo a mais por trás disso, tá ligado? Vocês estão vendo que embaixo do meu pé fica esse, eu não sei como seria o nome disso daqui, mas fica essa paradinha vermelha piscando embaixo de mim, e isso daqui ele entrega a minha localização para qualquer pessoa que estiver na terra selvagem, A gente pega mais um pouquinho de comida, como a gente está no nível 14, vai dar para a gente telar para a magnetita, e eu vou telar para a magnetita, para poder pegar aquele obelisco que fica lá próximo, e tentar cair no obelisco do elemental do caos, para poder matar alguns deles, para vocês verem como é o dano e tudo mais. E enfim, uma coisa muito boa desse arco é justamente isso, que você não paga nada, ele é simples de você procurar, de você achar, não tem segredo nenhum, eu vou estar deixando aí na descrição as localizações de onde o arco pode estar, vou estar deixando todas elas, as do norte, do noroeste, do sudoeste, do sul do caralho aquato, vai estar todas as possíveis localizações para o arco aí na descrição, e cadê o meu arco? E bom, eu acabei de reparar em uma coisa, que já fica de aprendizado aqui para o vídeo, caso você queira pegar esse arco, caso você tenha esse arco, você não pode teleportar para a magnetita alguma, nem mesmo sendo a da Wild, lembrando que esse arco só funciona na terra selvagem, não adianta você querer sair da Wild com esse arco, porque assim que você pular a muralha, ele vai cair no chão, ele vai sumir, você não vai mais poder usar ele, então nem tenta, porque não vai dar, eu já tentei e não dá, porque o arco ele foi feito para funcionar só dentro da terra selvagem, então não vai querer dar uma despertinho e tentar sair com ele para ir matar um arax, para ir matar um boss, porque não vai dar certo, eu já estou falando isso para você não perder o seu tempo, E acabei de descobrir também, que você não pode teleportar com ele, você pode teleportar com obelisco, mas pelo visto para magnetitas não, se eu não me engano, o arco ele fica na última localização onde a gente estava, então a gente estava lá no leste daquela fortaleza dos cavaleiros negros, então vamos lá para ver se o arco ainda vai estar lá no chão, Eu não sabia que não podia teleportar para magnetitas com ele, porque até então eu nunca tinha teleportado para magnetita nenhuma, eu tinha, todas as vezes que eu peguei ele, eu fui até o elemental pelos obeliscos, então vamos ver se ele vai estar por aqui, é, pelo visto fizemos merda né cara, pelo visto fizemos cagadinha, Vamos pegar aqui a nossa espada e vamos ver a localização dele, ver se ele mudou de local e tudo mais, eu não sei o que aconteceu, porque eu sinceramente não sabia que não podia estar lá para magnetita, porque até então eu nunca tinha teleportado, então não tinha como eu saber, e bom, o arco mudou de localização, agora ele está no sudoeste cara, no sudoeste não tem tantas localizações assim quanto para o sudeste, Mas eu vou procurar ele por enquanto, e assim que eu achar eu volto a gravar, porque eu quero mostrar eu matando alguns elementais com ele, para vocês verem como é o dano, e enfim, para vocês verem como ele funciona, então eu vou procurar e daqui a pouco eu volto. Aí rapaz, ó, benefício do NXT, o meu jogo ele está quase explodindo, porque eu coloquei a renderização no alto, mas eu não ia ver esse arco aqui se eu tivesse com a renderização no baixo, E uma das localizações era por aqui assim, que é o Boneyard, o cemitério de ossos, e eu ia lá ver se ele estava, porém na hora que eu estava passando, eu encontrei o feixe e está aqui o arco, então acabei de pegar ele de novo, e usem o que acabou de acontecer comigo como aprendizado, Porque agora vocês já sabem que vocês não podem teleportar para qualquer lugar fora da Wild, ou até mesmo dentro da Wild via magnetitas, então não tente, porque se você tiver o arco e tenta até lá pela magnetita, ele vai dar respawn em um outro lugar, e você vai ter que procurar de novo, e pegar ele, e tudo mais. Como agora a gente não está tão longe assim do Elemental do Caos, eu vou subir andando mesmo, vou dar um corte, porque né, vocês estão vendo que o meu PC está uma beleza, está quase explodindo aqui, tentando rodar o jogo, e é isso, então quando eu chegar lá, eu volto. E bom, estamos aqui matando o Elemental, eu coloquei para gravar um pouquinho tarde, mas tinham alguns itens aqui no chão, o que eram resquícios de que tinham gente aqui matando o Elemental do Caos, Eu não sei se foi por eu ter pego o arco, porque quando você pega o arco, dá aquela mensagenzinha que eu falei para vocês aqui no chat, indicando o nível que a pessoa pegou o arco, Então talvez tinha alguém aqui matando o Elemental, apareceu uma mensagem no arco, no chat, em que eu peguei o arco no nível 40 e poucos, e aí o cara vazou fora para não morrer, e por enquanto a gente está aqui sozinho. Ou talvez ele viu que eu estava com o arco próximo a ele, fui no banco pegar um set melhor para voltar e me matar, né, ninguém nunca sabe, né, porque, porra, vai saber o que se passa na cabeça desses manos. Mas enfim, está aqui o arquinho, vocês estão vendo que ele funciona sem flecha alguma, eu vim despreparado para caramba, não vim com poção, não vim com nada, vim com a minha porra da espada, que se eu morrer é 50k para pegá-la de volta. E enfim, mas estamos aqui, eu vou matar alguns Elementals, esse arco foi muito bom aí, mostrou de novo a mensagem no chat e tudo mais. E eu quero tentar matar a Elemental até eu pegar um pet, porque com esse arco agora a gente não gasta recurso nenhum, né, só procurar ele. Como no gringo tem bastante Word, provavelmente um dos 140 mundos que tem vai ter o arco disponível para você utilizar. Não é nem tipo 8 horas da noite, tipo, o arco está aqui disponível, então não vai ser todo mundo que vai estar usando esse arco. Igual eu tinha um carinha aqui e ele não estava com o arco, então tipo, foda-se. No BR eu não sei, porque no BR tem dois mundos só, né, então se alguém já estiver usando vai ser mais difícil de você matar ou não sei o que. Outra coisa que eu não lembro se eu cheguei a dizer é que se você matar a pessoa que está usando o arco, o arco fica no chão. Então se eu estou aqui matando Elemental, aparece alguém e me mata as minhas armaduras e o arco vai ficar no chão. Então essa pessoa que me matou, ela pode vir aqui e pegar o arco quando ela quiser. O que é bom, porque aí o arco não fica só para a pessoa que está com ele. E cadê? E o Fireball, ele não vem compartilhar no saque em área, não sei porquê, não sei se é bug. Eu não sei nem se eles vão realmente deixar esse arco do jeito que está, porque realmente está muito OP, cara. O arco rita pra caramba, você pode pegar ele de graça e não tem nenhum limite de tempo que você pode ficar com o arco. Não tem restrição nenhuma a não ser o nível 90 de combate à distância que você precisa ter para poder usar o arco. Porque, mano, tipo, a pessoa pegou esse arco, pode vir no Elemental acampar aqui e ficar aqui o dia inteiro sem gastar recurso nenhum, mano. Porque, porra, estou com uma armadura que não degrada e estou com um arco. Se eu morrer, a minha armadura salva e o arco fica no chão. Vou para outro mundo que não tem ninguém usando. Vou lá, pego de novo, volto para cá e fico nesse ciclo matando um milhão de Elemental do Caos. Então, pode ser que no futuro eles nerfem um pouco do arco, pode ser que eles coloquem algum limite de tempo que você pode ficar com o arco ou algo do tipo. Mas, por enquanto, não tem nada disso. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, justamente para mostrar esse item novo para vocês. Lembrando, mais uma vez, que o único requisito mesmo para você usar esse arco é ter um nível 90. Porque, sem ter um nível 90, você não vai conseguir equipar e não vai poder usar a porra do arco. Mas, de resto, basta você procurar ele pela Wild. Você não necessariamente precisa da espada para achar a localização dele. Você sabendo os pontos onde você pode procurar, fica muito mais rápido de achar ele. E, como vocês podem ver aqui, eu estou com quase... Vamos ver, vamos ver. Eu estou com 407 kills de Elemental do Caos, mano. Eu peguei esse arco mais cedo e eu devo ter ficado umas duas horas com ele só aqui, matando Elemental, na esperança de pegar um pet ou qualquer outra coisa que ele drope. Eu já peguei um Klui Elite, peguei um pergaminho hard e, opa, ele vai puxar o meu arco se não tiver nada na mochila. E vamos pegar qualquer coisa só para encher e, enfim. Mas, é esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo mais só para mostrar o arco mesmo, porque é uma parada nova e que pode te ajudar muito caso você queira fazer uma WB, queira matar Elemental. Então, eu não sei. Você pode pegar esse arco e usar ele para o que você quiser. E outra coisa que, antes de encerrar o vídeo, eu quero mostrar e falar para vocês que é uma parada bem filha da puta de se fazer, mas que pode te ajudar caso você queira manter esse arco para você. É o seguinte, vamos matar só mais esse Elemental e eu já mostro para vocês. Como eu estava dizendo um tempinho atrás, existe um arco apenas por mundo. Então, se eu estou aqui na Wield, tomo um DC, minha net cai, ou eu tenho que sair e saio do jogo, o arco vai ficar no chão. Bem exatamente aqui onde eu estou. Se eu fechar o meu jogo aqui agora, o arco vai cair e vai ficar aqui no chão. Então, outra pessoa pode vir e pegar. Se o arco estiver no chão, vou mostrar aqui para vocês. Se o arco estiver no chão e alguém pegar a espada da Wield, clicar com o botão direito, localizar, vai dar a localização de onde ele vai estar no momento. Então, como vocês podem ver, está mostrando aqui a localização do arco. Mas tem algo que você pode fazer meio que para manter esse arco para você. Que eu fiz isso mais cedo e, como eu disse, é uma parada bem filha da puta de se fazer. Mas que caso você queira manter esse arco por um tempo maior e tal, você precisa sair, mas você vai voltar rapidinho e não quer ter que procurar o arco de novo. Então, basta você ir em algum lugar. Eu tinha feito o seguinte, eu vim até aqui, subi até o último andar dessa torrinha e larguei o arco aqui em cima. Então, vamos supor, estou com o arco, estava lá matando elemental, sei lá, vou ter que sair, vou ter que ir na rua pagar uma conta para minha mãe. Quando eu voltar, eu quero pegar o arco, porque eu quero continuar matando elemental. Então, largue ele aqui em cima. E você largando ele aqui em cima, alguém que estiver procurando ele, vai aparecer a mesma localização. E como eu disse para vocês, existem alguns locais pré-determinados para o arco aparecer. Então, a pessoa, ela vai procurar o arco nesses devidos locais. E ela não vai encontrar o arco em nenhum desses locais, porque ele vai estar aqui. E aqui no topo desse local, não é um local onde o arco normalmente estaria. Então, a pessoa, ela vai procurar em todos os cantos possíveis. O arco não vai estar em lugar nenhum, porque você foi filha da puta e largou ele aqui. Pode ser bom, caso você queira manter o arco, igual eu falei. Se você deslogar e aloga de novo e ninguém tiver pego, ele vai continuar aqui. Então, é uma boa, caso você precise sair e na hora que você voltar, você quiser utilizar ele de novo. Mas, enfim, vou pegar ele aqui, vou descer lá e vou matar mais alguns elementais. Para ver se eu pego meu petzinho. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo falando sobre esse novo item que pode te ajudar muito. E é isso, cara. Se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. E é isso, muito obrigado por ter assistido. Até a próxima. Foi, bora matar elemental, porque eu quero meu pet dessa delícia.